Pensou em um look para balada? A Shopper também tem. Te sugerimos esta linda camiseta com efeito vintage e estampa color. Em modelagem slim e feita em algodão super macio, o modelo Gola V é uma boa pedida para os dias mais quentes. Combine com a calça preta resinada, que imita couro. Decorte slim e modelo tradicional. Tá aí um look total rock. Tchau.